Fala galera, olha o jipão que chegou, esse aqui é do mano Luiz, olha o Luiz aqui, tá escondidinho aqui, beleza? Esse aqui veio de Ubatuba, litoral de São Paulo, litoral norte, vamos fazer o farol, full LED, angel, projetor coméia galera, vai ficar top hein? Full black, pretão, DRL branco, milha branco, vamos trocar, tudo original, tudo amarelinho, vamos fazer um projeto full LED nele aí, vai ficar bem bacana, acompanha aí, você não é inscrito, se inscreva, deixa o like no vídeo, vai comentando aí, é nóis, tamo junto! Salve galera, olha a nave aí, jipão tá pronto, olha que top, angels premium, projetor 2,5 polegada, lente coméia, tá com a mortalha grande, aí achou um áudio grande, ó, show! Lâmpadas Philips Ultino, colocamos DRL, também LED e lâmpadas ASX no milha, 70 watts, ó que show, vamos ligar Luiz, olha lá, acendeu, virou a chave, ó lá, angel, DRL, ó, mesma tonalidade, branquinho, show de bola, viga o milha, olha aí, top hein? Galera, o DRL aqui embaixo tá piscando, mas é porque ele dimerizou, tá? Mas ele tá acesão aqui, certinho, viga o farol baixo, vamos entrar na linha de corte, olha, cê tá maluco, é muita luz, olha, vamos ver a linha de corte, Olha a linha de corte, top a iluminação, hein? Dá umas piscadas de alta, ó, top demais, mano, muito show! Olha aí! Fala, mano, Luiz, e aí, cara, o que que cê achou? Cara, tô muito feliz com o investimento que eu fiz na minha segurança e no estilo do carro, é outro carro, completamente diferente, ele apagado, tá muito mais bonito do que, imagina, aceso, loucura! Nossa, que da hora, mano, cê é louco, obrigado pela confiança, viu, Luiz? Parabéns, Bruno, parabéns! Valeu mesmo, obrigado mesmo! Vai fazer sucesso em Iguatuba! Ah lá, vai descer pro litoral, show de bola! Galera, querendo um projeto igual, parecido, diferente, do jeito que vocês quiserem, chama a gente aí, o contato tá na descrição, agora é só curtir, valeu! Tchau, tchau!